Estou ouvindo música Tchou? Suray e Bajosmo são de música Tchou. Eu só consegui distinguir uma música. Só um pequeno momento dele. Vai uma música na rua e de repente é aquele. A mim tem um problema. É péssimo com nomes. Mas está a decorar logo melodias. Ah, ok, ok. Bem boa na melodia. Nas melodias decoram logo todas. Agora, nomes. Vamos lá. Estamos aqui para isso. Eu sou de Suray. Eu sou de Suray. Eu sou de Suray. Então, sem mais longas. A gente chama o nosso segundo quadro. Nunca se entende. Nunca se entende. Se o meu nome é Fla, é para a gente que até entende. Nós também damos música. Também está lá na púlpita, que são as duas luces lá. Também damos música distorcida. Para a gente bem identificar que música você toca. Tranquilo? Ok. Ok. Então convidem nós a dizer o nome da música? Ou podemos dizer o nome? Pode dizer o nome da música, o nome do artista, ou se souberem a letra, o senhor se abilhata. Ok. Por que cada um? Se for em inglês? Por que cada um? Então convidem nós a ver na púlpita. Ok. O senhor é do let. Pode dizer, faz nos companheiros. Yes. Lina, cada um de um lado, né? Cada um de um lado, sim. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Assim por aí. Podem pôr as mãos assim. E antes de mais... Tem que se souber... Neste caso, se souber... Pum! Sim. Pode testar. 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 Ok. Poder testar. Pode testar. Pode testar. Com o clark diretamente da Angola, Luidini Lima, santa companhia de Angola. O Soraya também que é de somar. Ele é um único que com o sofá. Ele tem Dilma, Semedo e também que ele, formas. Agora, eu conheço. Luidini Lima, lá de Angola. Atenção, somas, um parêntese, jogo só é válido para quem é que toca o botão primeiro. Olha, se quiser abrir resposta, não está carregando o anúncio. Sim, o senhor se carrega ao mesmo tempo, não tem VAR. Lá dentro é o que está falando, quem é que... Ok, sim. Aqui temos VAR, não tem VAR. Passa o bom batuteiro, então. De nosso lado direito, não tem Soraya Ramos com este famoso hashtag, Boca Balinara Badocha. Corta. De nosso lado esquerdo, no Tini, Badocha, com esse retrato que os aqueles também faziam hoje. Não, o cota do momento. O cota do momento. O cota do momento. Produção, põe depois a nossa primeira música, então. Elissa, fácil. Fácil, Julia. Júlia, fácil. Facílimo. Fácil. Isso é uma musiquinha. Tem um problema. Não sei o nome, acho que é uma música inglesa. Inglesa? É inglesa. Não, não, não. Tem que ser o nome. Agora só será a inglesa. Justin Timberlake? Timberlake? Justin Timberlake. Justin Timberlake, produção? Não. Não é. A Sam Raul. A Sam Raul. A Sam Raul. Quando tem que seu peixe com outra boca. Aí ele tentou ficar com a moita. Mão, tudo só alegre de que estou assim os grimados, viu? Vou conhecer a música chorar. A música é assim, não. Vou conhecer a música. Mas pareci uma americana no início. Do Justin Timberlake ou do Justin Bieber? Não, de Justin Bieber não. Je não sabia a cara que sou Autoplay. É uma más Antiga. What's Go. What's Go. Partudo do início. Ah, II. Parece, parece. Anselmo Morales tem esse efeito. Ok. Badocha é comprometido, uma coisa é certa. É que você beija uma boca para qualquer outra. Sim. É que nem é que ela canta música. Comprometido. Nem é que ela canta música. Não beija outra boca. Então, produção, não pode avançar para a nossa segunda música. Badocha. Espera aí, porque a gente ainda se avança. Demónio da Terrasinha. Demónio da Terrasinha, produção. Essa é fácil. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Por isso que eu sou uma gata, não é uma gata, não é uma gata. Produção, outra coisa contra mim. A gente faz o batata, moe, coluna, se está de lado de Badocha. Badocha, tuve mais que mim. Vamos trocar de lugar. Que é para... Não, não tem mais um beço. Não, não tem mais um beço. Mais um beço. Sim, ainda estás surto. Badocha já dispara. Meninos, nossa cota já dispara. Por isso, nós temos aquele hashtag forte. Nós continuamos toda a Badocha, aquele claque. Mas agora também Soraya, Messi, porque tem que vir aquele jogo. Claro. Rubem, é maior que não gosta da canta na programa. Ah, ah, ah. De virar é mais gostoso. De virar é mais gostoso. Por tal de Badocha, muito curado. Sim, sim, sim. Estou atento, não é? Sim, foram duas, mas a Soraya ainda estava relaxada. Tipo cowboy. A Soraya ainda estava relaxada. Mas deixei-te ganhar um bocadinho. Então a nossa terceira música é a produção. Soraya, que nem o coche. Não vai, não vira jogo. Colabora. Por isso, não vai, não, vai. Coruscana, tem um gir-semero? Não. É um gir-semero. Apaga-me-se. Apaga-me-se. Não, não. Já apaguei. Eu não sei. Sabes quem? Eu não sei se está clicado. Conhece? Sim. Conhece. Esse é a banda mais conhecida do Cabo Verde. Qual que é o nome? Quem é quem? Vamos falar o nome. E não até falei neles. E não até falei neles. Ai, minha mãe. Nem o nome da música? A mu... Ai, ai, ai. Essa é a bobiga da gosta. Essa é a bobiga da gosta. Essa é a bobiga da gosta. Música? Foda. Ontem eu disse o nome neles. Ontem eu disse... Ai, ai, ai. Foda. Esse é o nome do... É ferrogar. Ferrogar? É isso mesmo? Ferrogar? Eu também. Eu também. Ferrogar. A minha tinta de facilidade com o destorcimento. Ah, ok. É ferrogar. É ferrogar. É ferrogar. Eu ainda ontem falei neles ferrogar. Ferrogar. Olha o que o Soraya ganha. Eu falei. É ferrogar que ainda gosta. Sim, ainda bem. É ferrogar. Podem pagá-los, por favor. Ah, perdão. E não se apagaram? Já. Não se apagaram. Todo mundo também para a nossa próxima música. Hum, ela tá fácil? É ferrogar. Ai, sim. Esse é o nome. Que tem o salão? Que tem o salão? Que tem o salão? Esse é o salão? Eu acho que é a coluna. O som está propagando mais rápido. O som está para iluminar a fogueira. Pode pagar. Não, mas ainda... Canto que valha? Eu não sei, mas eu... Desde a escola dos barras, então, sou obrigada a tocar de tudo. Uma pessoa já está aqui um pouquinho. Olha a finadinha. Mesmo a discurso não escapa. Vamos para a próxima música. Não é, Soraya. Já cliquei. Já cliquei. É a música do seu irmão. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu cliquei primeiro, mas eu vou dar o ponto a ela. Eu posso dar o ponto a ela. Não, não, não. Lisandro Cucci. Ruben, quando tem? Não, não, não. Tem um passo, mas hoje não vou dar. Vou dar o ponto a ela. Vou dar o ponto a ela. Ai, que querido. Foi uma questão de rapidez. Hã? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Hoje, certamente, Lisandro também mandou uma mensagem. Ia, ia, ia. Uma menina. Pouca certa. Não, não. Não, mas... Não foi a tempo. A minha gata pensa assim. Gata quer ver a cunha logo. Gata esquece e se carrega. E eu vou pedir-lhe perdão. Com o joelho na chão. Com o joelho na chão. Era a mulher da cunha. Cucci. Love you. Menino. É perdoável. Ok. E a irmã sabe mamãe. E você está perdoando? Eu não. 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 Eu não sei a ideia... Você está. Proxima música. Ela é a sexta música. Não, não, não. Não, não. Suray. Carrega primeiro? Eu sei que primeiro. Vai ganhar. Com o som. Um passo de Suraya. Um passo de Suraya, sei que é surava. O toque é assim. Suraya, sei que é surava. Será que gosta também daquele virada? Música mais inspiradora pelo meio de fãs de Suraya. É que ele talvez pode trazer a inspiração no ar. Se não for aquele primeiro para ser um suraya. Nossa, Suraya já estiva. Eu já estava dizendo. Não falo nada. 5x1. 5x1. A dois. Apagado. 5x2. 5x2, sim. Muito bem. Apagado de meu? Não, está aceso. Está aceso. Nós estamos para a nossa última música. Nossa última música? Último. Já? Já? Escrevam-se. É a última música. Mas é a última. A produção, então, a nossa última música. Ele é surava a Suraya e o Cielo, sim. Justiça mesmo. Justiça mesmo, produção. Marquei o passo. Essa escapou. Isso. O passo de giros semelha. Rua é sem incorporar a giros semelha. Escapou, escapou. Não vai virada. Ponto para a Suraya. 5x3? 5x3. Não há mais música? 5x3. 5x3. E tem que ganhar, então. Ele que ganha. 5x2. 5x2. Mas a Suraya é boa na música de mulher. Suzy. Suzy. Bukabalinari. Mas se não for para... Minha. Se não for para Bukabalinari desde o início, você vai acertar tudo. Logo. Porque logo... E aí, aí, aí. Como é ser rádio, mas pronto. Muito bem. Assim fica concluído. Nosso segundo... Primeiro? Segundo quadro. Nunca se entendo. Dois pontos para a Suraya. Cinco pontos para a Baratxa. Baratxa.